Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje estou aqui neste cantinho novamente, pois teremos vídeo de The Sims. Então hoje nós teremos uma reforma aqui na casa. Então é o seguinte, tirei a sala do lugar, mudei a cozinha de lugar, mudei o quarto de lugar, tudo fora do banheiro tá mudado de lugar. E eu decidi mudar o sofá, tirar o sofá aqui, porque assim ela mora sozinha, certo? Então coloquei a cozinha do outro lado, troquei a porta de lugar também. Então a porta que vai pra praia, ela sai do quarto, né, da Sims, que tá um pouco misturado com a cozinha, é tipo um loft, tudo misturado mesmo. Aí eu coloquei a cama naquele cantinho, e aí agora eu acho que tá tudo perfeito, tá tudo melhor visualmente falando. Então o que eu fiz? Eu tirei o sofá da sala, não tem mais sala. Pra que sala? Ela mora sozinha? Vai receber quem aí? Não vai receber ninguém. Quando ela for receber alguém, a gente ganha dinheiro e coloca uns banquinhos lá fora. E aí coloquei a cama daquele lado direito, porque ela cabe perfeitamente ali. Eu particularmente gosto de jogar um jogo assim, com tudo monocromático. E aí as pessoas me pediram no último vídeo pra botar um pouquinho mais de cor e tal. O que eu fiz? Botei as cores na parede. Por quê? Porque a cor dessa casa tá exatamente da janela pra fora. Então eu acredito que dentro não precisa ter muitos detalhes assim, sabe? Não sei porquê, mas eu acho que me dá uma sensação de... sei lá... paz. Então vamos começar a jogar aqui? Ó, essa é minha sim. Ela é a Emma Stone. Eu não tenho criatividade nenhuma, eu sei. E aí ela tem dois cachorrinhos. Ela tem a Chita, é um ótimo nome, né? Eu baixei na galeria. E ela parece uma Chita, realmente. E ela tem a Nala. Ah, é que expor Nala, porque fãs de Rei Leão vão entender. E aí a Nala Stone e a Chita Stone. Vamos lá pras aspirações da minha sim. Ela é uma gênia da informática. Ela não tem emprego ainda, mas eu acho que eu vou transformá-la numa digital influencer. Porque eu acho que tem tudo a ver com esse gênio da informática. Ela conhece algumas pessoas que são os vizinhos dela, que visitaram ela no episódio anterior, né? Onde eu tava construindo a casa. Ela tem peixes no inventário. Hum, qualidade nojento. Qualidade nojento. Não, dá pra vender isso aqui, né? Pra ela ganhar o dinheiro. Vamos vender esses itens já. Ó. R$17,00 um peixe nojento. O que que é isso? Isso aqui surgiu aqui do nada. Eu não tô lembrada no que que é, mas enfim. Aí os traços dela são, ó. Ela é uma jovem adulta. E ela tem 20 dias até ela ser adulta. E os traços dela são. Filha do oceano, familiar, gastrônoma e aprendiz rápida. E bora pras necessidades que estão todas verdinhas. Eu cuido bem dos meus sim, gente. Vocês vão ver. Eu sou ótima. Então vamos jogar? Eu quero arrumar um namorado pra ela, porque os meus planos de jogo são ter muitos filhos e ser uma digital influencer. Vai brincar com seu cachorrinho, vai. Cadê? Vai brincar com a Chita. Ai, que fofa. Vou dar um petisquinho. E vou dar petisco pra você, que você fica com ciúmes, né, Nala? Tá, será que eu consigo postar meu animalzinho no Instagram? É Instagram. Instagram, adorei. Ah, agora dá. Ai, que linda. Um aqui. O que é isso? Ah, calendário da família é Groupstone. Hum, sexta-feira é feriado. Dia do amor. Vamos entrar aqui na internet, procurar emprego. Vamos ver aqui o que tem de emprego. Será que ela consegue ser uma digital influencer desde já? Ó, cientista, detetive médica, advogada, autônoma, astronauta, já conheço. Mídias sociais. Aqui. Pronto. Então ela vai trabalhar com mídias sociais. Tarefa de trabalho. Criar perfil em mídia social. Beleza. Então. Rede social. Criar perfil. Gente, tem alguma coisa fedendo aqui. Vai jogar fora. Credo. Tá. Rede social. Atualizar status. Ema queria o novo perfil nas redes sociais. Ninguém consegue nada nas mídias sociais se não tiver presença online. Você ganhou 25 seguidores. Ó. 25 seguidores. Atualizar. Vou mergulhar. Vou mergulhar? É isso? É, né? Uhul. Vai lá e arrasa. Eu podia ser uma sereia, né? Por que eu não sou uma sereia? Chamar golfinho. Gente, conversar com golfinho. Não dá pra tirar uma foto dele? Vou alimentar. Ele foi embora. Nossa, que legal. O que que é aqui que aconteceu? De chapinhar ou nadar em paraíso oceânico. Poucas coisas são mais comoventes do que ficar cercado pela majestade de um mar idílico. Filha do oceano de nadar. Ela é filha do oceano, né? Ih, vocês façam boa. Um sim bem cuidado é um sim feliz. Então ela tá inspirada. Chita cresceu. Já? Ai, meu Deus. Que linda. Gente. Olha. Que linda. Olha só. Vem aqui agora. Dá atenção pra sua cachorra. Que linda. Afagar. Vai, corre lá. O que é isso? O que é isso que aconteceu? Ai, credo. Ela fez cocô. Eu quase tirei foto dela cagando. Sugar fora. Ótimo. Vamos lá. Elogiar, né? Porque ela fez as necessidades. Vamos conhecer. E você, hein? Vamos afagar a mala. Cadê? Pedir para fazer necessidades. Ela vai crescer também. Oh, meu Deus. Vai. Ah, que linda. Vou afagar ela. Oi, parabéns. Você cresceu. Elogiar. Gente, olha que cachorro é linda. Cadê? Ó. Elas são lindas. Chita vem comer. Isso. E eu também vou comer, né? Que eu tô esquecendo de mim aqui. Gente, perfeito. Quem precisa de uma sala com um sofá, se tem uma bancadinha aqui, ó, pra almoçar, tranquilamente. Dá até pra olhar o oceano, ó. Ah, tá muito chato, hein? Caramba. Elogiar a cachorrinha. Vou dar lição sobre latir na chita. Conhecer a Nala. Oxi. Quem é você, minha filha? Apresentação amigável. Qual que é o seu nome? Lilich. Lilich. Que nome difícil. O que você quer aqui, Lilich? Não vou te deixar entrar não, minha filha. Inclusive, dá pra trancar? Trancar a porta? Para. Todos menos funcionários. Todos menos integrantes. Família. Ah, beleza. Eu tranquei a porta errada. Vou trancar essa porta. Ah, já era. Entrou. Oh, meu Deus. Minha filha, o que você quer aqui? Tá brigando com a minha cachorra? Espero que não. Pedir para sair. Sai fora, minha filha. Quem te chamou aqui? Oxi, vaza. Vaza. Preciso ir agora. Preciso ir agora, precisa nada. Essa aqui foi expulsa. Jogar fora. Olha a velhinha acesa aqui, que coisa mais linda. Beleza. Então, vamos tirar uma soneca e aí a gente vai passear para conhecer a gente. Aí, quando eu acordar, eu vou atualizar status das mídias sociais. Eu vou conferir a linha do tempo. Eu vou conferir o total de seguidores. Pronto. Vamos trabalhar, então. Com um pouquinho de sorte no momento certo, sua atualização de status nas mídias sociais deixou o mundo intrigado. O mundo! Por que que apagou, gente? Queria ler. Ah, que saco, hein? A cachorrinha tá dormindo aqui dentro? Bebê, você tem uma caminha aqui fora. Não tem espaço aqui dentro para botar a caminha. Como é que eu vou para o trabalho, gente? Ah, ela já tá indo, né? Beleza. Ah, vamos ver aqui, então. Eu não posso ir no trabalho com ela, né? Vamos... Fazer contatos. Promovida. Não é possível. Aqui. Promovida promotora de participação. A Emma foi promovida promotora de participação. Agora ela vai ganhar 7 simoleons a mais por hora, chegando ao total de 23. Ela também recebeu o seguinte bônus. 141 simoleons. Fazer check-in em local. Seu próximo turno de trabalho é quinta-feira, às 9. Aqui, ó. Tudo aqui, gente. Amei. Eu podia ter lido tudo, né? Tá, beleza. Mas eu vou... Tá, não vou limpar nada, não. Vou deixar o mural aqui. Gente, preciso conhecer a gente. Como que a gente faz? Vamos para algum lugar aqui. Viajando com Stone. Ok. Então, meu sim está aqui. Vamos vir para essa praia aqui? Vamos para essa praia. Areias de Simoleon. É um paraíso oceânico. Então partiu. Eu vou sozinha. Será que a gente vai encontrar as pessoas? Quero muito. Não tem ninguém aqui. Se eu acender aqui. Gente, não aparece ninguém mesmo? Ah, tem uma pessoa ali, outra ali. Quem é você? Ali que eu já te conheço, né? Ela pegou até o jet ski para fazer a amizade com o Emmett. Vou piscar olhos malucos. Ele está inspirado. Compartilhar fotos. Ele é pateta. Gente, estou adorando. O que mais? Olha a voz dele. Vamos conversar sobre sonhos. Ele está inspirado. Acho que ele vai gostar. Gente, ele é bem bonito, né? Parece. Pois eu quero que ele tire o óculos para a gente ver. Conhecemos um boy, hein, galera? Conhecemos um boy. Então acho que para mim, assim, o familiar é muito bom. Cadê os traços dela? Aqui, ó. Ela é familiar. Ela quer ter filhos. Então acho que eu amei esse... Ai, gente. O potinho está vazio. Tadinha. E por que não tem dois potinhos? Explica para mim. São duas cachorras. Tem que ter dois potinhos. Pronto. Vou encher os dois. Claro. Encher tigela. Encher tigela. Aqui eu vou chamar a Chita. E aqui eu vou chamar a Nala. Que ela já estava aqui. Então venha comer. Pronto. Oxi. Não. Suas doidas. Elas estão brigando. Gente, para de brigar agora. Não dá para eu brigar com ela, porque ela brigou com a irmã. Amigável. Espera um pouco de comida. E dar lição sobre a Takai para você também. Mas escolha amigável. Encorajar Nala. A Chita é homem. É. Pode crer. Vai acasalar. Ai, amei. Mas eles precisam se gostar, né? Encorajar, acasalar. Mais escolhas. Ah, vou encorajar sim. Uh. Será que vai nascer filhotinhos? Nala aprendeu a não atacar. Muito bem. Ah, gente. Esperando cachorrinhos. Parabéns. Nala está esperando bebês. Logo haverá novas patinhas andando pela casa. Teremos filhotinhos. Como será que eles serão? Será que eles serão igual o pai? Ou igual a mãe? Ela vai dormir. Meu Deus. A Nala entrou em trabalho de parto. Hum. Nala acabou de dar luz a um filhote. Que nome você quer dar a ela? Que é uma menina. Ai, eu não tenho criatividade nenhuma. Eu sempre clico aqui. Zoe. Amei. Não, a Zoe vai chamar o quê? Stone, né? Todo mundo chama Stone aqui. E Stone. Zoe Stone. É a primeira. Mas é só um? Ai, deixa eu conhecer o cachorrinho. Gente, eu estou fazendo xixi. E ele está aqui me acompanhando. Ai, que graça. Opa. Ai, meu Deus. Que bonitinho o cachorrinho. Conhecer. Afagar. Conversar. Elogiar. Oferecer amizade. É, Met. Soube que hoje é a noite dos cavaleiros no bar. Quer ir? Com certeza. Uh. Depois a gente conhece o cachorrinho novo, né? Não, mores. Gostei do Emet. O que vocês acharam dele? Aliama, gritadora. Olha que gato. Não, peraí. Gente, eu também estou uma gata, né? Ó. Uau. Ó. Olá. Tá, beleza. Nossa, achei ele bem bonito. Está piscando. Bem lá. Ó. O olho dele é maravilhoso. Uau. Hum. Que gato do caramba. Olha a voz dele, gente. É, Met. Vamos discutir receitas favoritas. Vamos ajudar a melhorar o relacionamento ruim com o cupanipo. Isso aí. Quero ajudar você. Compartilhar fotos, porque eu sou uma brogueira. Hum. Reclamar do tempo dublado, porque, né? Não gosto muito. Romântica, já? Perguntar se é solteiro, vai. Deixa eu ver nossa amizade. Está bem baixa ainda. Ah. Está mais ou menos. Hum. Emet é solteiro. Haha. Gente, por que vocês não entram? Ah, tá. Entraram. Ufa. Oi, Emet. Tudo bem? Emma acaba de saber que Emet tem os seguintes traços criativos. Ah, só. Conversa profunda. Ai, vamos ser românticas já? Será? Oferecer rosa. Você gostou? Como é que é? Peraí que sumiu rápido. Emma acaba de saber que Emet tem os seguintes traços românticos. Vamos salvar o jogo. E por hoje já vou me despedir de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio da série da vida de Emma. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer Emma, de conhecer Emet. E de conhecer os três cachorrinhos também. Deixem sugestões aqui nos comentários do que vocês querem que aconteça. E até o próximo vídeo. Tchau.